Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Veruz, aqui do canal VF News. Só fecho a janela aqui que está ventando um pouco. E hoje venho aqui pedir desculpas. Essa semana eu fiz uma chamada de vídeo falando sobre mensagens do WhatsApp apagada e um aplicativo para recuperar essas mensagens. Aí fiz um vídeo, quando li uma matéria sobre esse app, esse aplicativo, eu fiz um vídeo. Aí eu recebi dois dislikes, porque graças a Deus, os meus vídeos, na maioria, 98% deles não tem dislikes, graças a Deus. Mas logo de cara ele teve dois dislikes. E aí eu fui verificar o porquê desse dislikes, porque essas pessoas não estavam gostando do vídeo. Peguei o nome do aplicativo e fui investigar, fui verificar o porquê. Meu Deus! Eu sei que eu, muitas vezes, eu erro de passar matéria para as pessoas e não verificar várias fontes, vários lugares. Às vezes eu pego um, dois, mas não verifico outros lugares que estejam postados sobre aquilo. E aí, às vezes, não é muito legal. Eu tenho que reconhecer isso e eu tenho que me consertar sobre isso. Mas tenho que me consertar mesmo. E um desses consertos foi excluir esses dois vídeos. Porque o que não é bom para mim, não é bom para as outras pessoas. E eu não quero que o meu canal seja uma imagem, esteja uma imagem ruim. Eu quero que as pessoas confiem naquilo que eu passo, naquilo que eu falo. E aí, eu pesquisei vários aplicativos que dizem pagar mensagens ou recuperar mensagens apagadas do WhatsApp. Jesus, tem um monte de aplicativos, mas tem reclamação também, um monte. E isso eu não quero para mim, não quero para o meu público YouTube que, às vezes, entra num canal, entra num vídeo para ter uma informação positiva, uma informação confiável. E, de repente, se depara com uma coisa sem tanto valor. E isso não é bom. Então, desde já, me desculpe. Eu tenho que me policiar sobre isso. Eu tenho que ter mais atenção sobre o que passar para vocês. Porque, para mim, vocês têm uma importância muito grande. Porque um canal só cresce, um canal só é valorizado quando nós valorizamos também o nosso público que está vendo vídeos, nossos vídeos. Então, desde já, para o vídeo não ficar muito comprido, peço desculpa a vocês. E prometo que a próxima reportagem, matéria que eu publicar no meu canal, eu vou pesquisar várias fontes antes para que realmente eu possa ajudar a você. Tá bom? Um beijo no seu coração. Muito obrigada por esse vídeo estar, entrar dentro da sua casa, fazer parte do seu celular, do seu computador. Você está aí sentado, de repente, tirando o seu tempinho para ver esse vídeo. Muito obrigada. Que Deus te abençoe sempre. Que Deus te dê muita paz. E até mais com o próximo vídeo, assim, se Deus permitir. E mais desculpas, por favor. Tchau.